Acredite em quem quiser, daqui a pouquinho tem encontrar alguém, daqui a pouquinho tem o The Wall. Hoje recebendo Fábio Porchat, Débora Seco, Flávia Alessandra, Luiz Miranda, que entre os nossos três próximos convidados. Você em casa já entendeu, né? Você precisa descobrir quem está mentindo. Quer dizer, dois estão sempre mentindo e um está falando a verdade. Número um, por favor, se apresente. Eu fui a Adrianinha de A Gata Comeu. Sensacional. Número dois, por favor. Eu fui a Adrianinha de A Gata Comeu. Número três, muito bom. Eu fui a Adrianinha de A Gata Comeu. Eu fui a Adrianinha de A Gata Comeu. Eu recebi de próprio punho um bilhete que diz o seguinte. Eu fui irmã de Danton Mello, filha de Nuno Leal Maia, na ficção. Por ser a caçula do grupo, eu era o xodozinho da equipe. Pra mim, naquela época, foi uma experiência, uma grande brincadeira. Desde decorar o texto até gravar as cenas. Adoro relembrar minha atuação e agora ficou mais fácil, já que a novela está disponível no Globoplay. Hashtag Fica a Dica. Meninas, podem sentar, fiquem à vontade. Então, quer dizer que uma foi a Adrianinha? Que ano foi A Gata Comeu? Alguém pode me responder? Um, dois ou três? 1985. 1985. A gente está falando, então, aí de 37 anos atrás. Faz tempo, hein, A Gata? Eu lembro de A Gata Comeu. Eu lembro também. O Fábio não tinha nascido ainda. Eu nasci em 83. E tinha que idade você, quando fez a novela? Sete anos. Sete anos? Sete pra oito anos. Ó, mais preciso. Fez oito durante a gravação? Sete pra oito anos. Mas fez oito, fez aniversário durante a gravação? Fiz. E celebrar um aniversário no século? O Nuno Léo Maia te deu parabéns? Sim, eu ganhei um presente e um par de brincos dele. Um par de brincos. Ó, o número três entrou firme já, hein? A primeira joia na vida. Número um, você faz o que? Não, no Rio. No Rio de Janeiro. Número dois, você faz o que hoje em dia? Eu sou modelo. E número três, você faz o que hoje em dia? Eu sou comediante, mas hoje em dia eu trabalho como motorista também. Tá. Quem que acompanhava você, número três, na gravação? A minha mãe. Sempre. Às vezes ela, às vezes a babá, às vezes meu pai. Aquela que foi atriz mirim, sabe como foi? É, então, é. E você gravava de manhã ou de tarde? Quando você gravava. Pra quem, você tá perguntando? Pra número três. É, de tarde, porque de manhã eu estudava. Número dois. Você fez teste pra novela ou você conhecia alguém que te indicou porque você tinha aptidão pra isso? Era bonita? Como é que foi? Lembro o convite. Minha mãe me levou aos sete, né? E eu fiz um teste e o Herval me escolheu. O Herval? Com a Adrianinha. O Herval. Que era o diretor da época. Só pra confundir nós. Número um. Tinham quantos diretores na novela, você lembra? Bom. Dois, o Herval Rossano, que era o diretor geral, e o Pierre, que era mais de externa. Me molha a porra, hein, capeta? Sabe que eu não lembro de tudo? Ô, Débora, 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 você começou... Débora, você começou com quantos anos? Com oito. Oito, nessa fase também. É, de oito pra nove. Você lembra os seus setores? Olha só, a Débora lembra de tudo, tá? Eu lembro de tudo. Ela lembra de tudo. Eu lembro, inclusive, que a Flávia, quando eu comecei, a Flávia também já trabalhava, e a gente era, né, Flávia era um pouquinho mais velha que eu, ela era uma gata. Todos os atores queriam namorar a Flávia. Isso é mentira. É verdade, absoluta. É verdade, até hoje. Até hoje. Mas ela lembra de tudo. Eu lembro. Ela lembra de histórias, detalhes. Número um, você lembra de detalhes também? Como é que era a tua relação com o Nuno Leal Maia? Naquela época, era bem pai e filha mesmo. Ele era muito carinhoso. Perdão, mas e hoje em dia? Eu fiquei curiosíssimo. Hoje em dia a gente não tem mais contato. Não tem se falar. Não, não. Número dois, você mantém contato com alguém daquela época? Tem o clube dos Curumins, que a gente se reúne uma vez por ano. Eu tô muito confuso agora. Agora sonhou tudo mesmo. Elas são terríveis. Eu tô muito confuso. Vocês comiam no restaurante ou ganhavam um vale? Não, a gente... Na verdade, eu não tô me recordando muito bem, não. Mas eu acho que não era vale, não. Onde gravava? Jardim Botânico. Vocês conheceram a Guta? Eu conheci a Guta. Conheceu? Vocês iam na salinha da Guta pegar texto? Acertivo, hein? Pra quem é a pergunta? Pra você. Gostei de você. Conheci. Você ia lá pegar texto na salinha da Guta? Ia. Débora, você que vai descobrir quem é a impostora. As outras não responderam como comiam. Se era no restaurante, se tinha um vale, como que era. Era no restaurante. Era no restaurante. Eu vou parar agora só pra ficar na zona. Que ninguém sabe. Agora você tá confusa. A gente quer descobrir quem foi a Adrianinha da novela Gato Comeu. Foi a número um, que hoje é motorista. A número dois, que hoje é modelo. Ou a número três, que é comediante, e hoje também está de motorista. Que a vida do comediante tá difícil, é isso? É, na pandemia piorou um pouquinho, né? Não teve jeito, é verdade. Muito bem. Família Domingão. Quem acha que a Adrianinha da novela Gato Comeu, peço pra quem tiver aí. Bota a imagem da Adrianinha pra quem tá em casa saber quem é. Quem acha que foi a número um, levanta a plaquinha. Número um, por favor. Olha, tá tudo na número um. Número dois. Alguns poucos votos. E número três. Caraca, número um, ela lavou até aqui, hein? Fábio Porchat. Eu vou deixar agora por último. Vocês lembram? Posso fazer mais uma? Vai, última pergunta de Débora Seca. Vocês lembram? Pergunta específica pra alguém. É. Pra vocês, pra gente ajudar. Quantos camarins tinham lá no estúdio? Número três. É, o Jardim Botano que tinha bastante camarim. Número dois. Eu não me recordo, eu era muito pequena, mas lembro que era bem grande lá. Número um. Havia bastante camarins, inclusive brincava em muitos. Tá bem confuso. Fábio Porchat? O Fábio já decidiu. Eu já decidiu. O Fábio... Você conhece a Guta? A 1 lembrou... Na hora foi bom conhecer a Guta. Na hora, a carinha dela. E esqueci. Então é a 1 sem sombra de dúvida. A Luiz Miranda. Caramba, olha, eu tô em dúvida entre a 1 e a 3. Tá? Mas eu acho também que é a 1. 1, 2, Vosso Luiz Miranda e Fábio Porchat no número 1. Eu acho que é a 1 também. Fábio Alessandra. Também tô com a 1, gente. Com a 1 também. Fábio Alessandra, não. Olha, hein? Débora Seco. Eu vou te falar que eu achei que era você, número 1, na hora que passou as imagens. Eu também. Você olhou pra televisão exatamente como eu olho quando eu me vejo pequenininha assim, sabe? E é por isso que eu vou votar em você. Cara, eu posso falar. Eu vou adorar se não for. Não, você vai votar se é triste. Se for você, número 1, você foi muito convincente. Agora, se não for você, eu vou dar muita risada aqui que alguém enganou todo mundo. Não acho graça, Luciano. Eu acho que é... Que uma das três foi a Adrianinha da novela Gata Comeu. É muito bom essa história. É muito bom isso. Quem é a dona dessa história? Quem, de fato, foi a Adrianinha na novela Gata Comeu. Apresente-se. Viva Guta! Desculpa, esse mês perdão. Guta. Você ia na salinha da Guta? Toda vez. Eu tô travando. Eu ia na sala da Guta. Eu tinha uma foto na Guta. Você ficava louca pra ver se aparecia no capítulo também. Quase nunca aparecia. Porque criança quase nunca aparece. Não, mas no meu caso, eu aparecia bastante. Você aparecia bastante. Pelo amor de Deus, eu não tinha que ter respondido isso, não. Ai. Não lembrava. Mas ela foi me mandando uma chiva. Na hora que eu falava. Deixa eu entender aqui. Mas você arrasou também. Número 3. Você foi muito bem. Eu sou Karine Moura, irmã da Kátia Moura. Por isso que vocês estão nessa liberdade, brigando, né? E você é comediante mesmo. Quando ela falou da Guta, eu falei, nas coças, ela vai responder. Não, ela até respondeu. Eu também conheci a Guta, porque eu também fiz novela, minissérie, essas coisas todas. Teatro até, pouco tempo. Aí entrei no mundo da comédia. Eu tenho que falar, poxa, eu te amo. Débora, eu tô apaixonada em você. Vá, Vila, Sandra, você... Você é casada. Você... Não tem nem o que falar pra você também. Eu tô solteiro, tá? Número 2. Quem é você? Eu sou a Alexandra e eu sou modelo. Muito bem. Número 1, como é que você chama, quem é você? Me conta isso e tudo. Então, eu sou o Kátia Moura. Eu fiz a Adrianinha da Gata Comeu. Temos imagens. Espera aí, imagens da Adrianinha da Gata Comeu, por favor. Pai, eu vou brincar. Não, não sai de casa agora, não. Por favor. O que que eu tô vendo? Não sei. Ufa! Que milagre foi esse? A gente veio te ver. Tô vendo? Tchau. Pai, quem é que gosta mais de você? A Ju ou a Paula. Mas que bobagem, Adriana, é essa? Eu gosto mais da Ju. Era tão bom se ela era mãe da gente. Se ela fosse mãe da gente, Adriana. Se ela fosse. Muito bem, Kátia. Ó, posso falar? Todo mundo acertou. Eu não convenci. Não, elas não convenceram. Eu fui muito boa. Não, eu fui acertora. Muito bem, meninas. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigada. Esse é o Acredite em Quem Quiser, a nossa segunda história de hoje. Muito bom. Vamos ao placar, então. Vamos ver como é que tá o placar aqui, por enquanto. Cada história... Cada um que acerta vai dar 10 pontos. Então, por enquanto, o Pá... Flávia e Alessandra é a pata da semana, por enquanto. Flávia e Alessandra sonitária na pata da semana hoje. Flávia e Alessandra sonitária na pata da semana hoje.